A nossa academia não senta, levanta, não senta, levanta, oh aleluia, você levanta com a mão para o alto da glória da Deus, oh aleluia, e o fogo de Deus vai lá neste lugar, amém? Já vai agradecendo, oh aleluia, por este dia, e por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço, oh Deus, por serenade, me entendo o teu favor, é o que me faz crescer, eu ligo pela fé e não passei, Oh aleluia, Deus, por serenade, eu te третьi sozinhos. Oh aleluia, por serenade, o coração? Eu te agradeço, eu te agradeço E o meu amor é o meu casamento Eu te compreendo a fé E o meu amor é o meu casamento Eu sou de quem? Eu sou de você Você mudou a minha história O dia é mágica, você acreditou que isso é louco Só me perguntar o meu som A honra, a glória, a força E a honra, a Deus que não levanta Tá ligado, a honra, a glória, a glória, a Deus Você pode dar glória, a Deus Quem não perdoe, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória Você existe, você mudou A minha história E fez o que ninguém quer poder apagar Você acreditou que isso é tudo Só que hoje é o que você quer A honra, a honra A honra, a honra E o loucão da Deus E o levanta Da minha mão É pra dizer Que eu te lembro A honra A honra A honra A honra E o loucão da Deus E o levanta Das minhas mãos É pra dizer Que eu te lembro E o levanta Das minhas mãos É pra dizer Que eu te lembro A honra É pra dizer Que eu te lembro É pra dizer Que eu te lembro É pra dizer Se me envenençoe